Olá, meus bons! Eu sou o Samir, o canal. Oi, pessoal! Estamos aqui no Pig. Então, quando vocês não começarem, eu volto com vocês. Começou aqui, então vamos lá. Ah, e é o mapa do carnaval. Carnival. Isso, é o mapa do circo. Vamos lá. Esse mapa trava um pouco no celular, mas tudo bem. A gente vai assim mesmo. Tudo bem. Abre essa porta! Aí, obrigada, abriu. Aqui é uma de armazenagem. Eu não encontrei a chave. A gente primeiro encontrou a chave vermelha. Enfim, eu vou abrir aqui essa porta. Olha, a chave ciana. Pega a chave ciana. Obrigado. Enfim, vamos aqui abrir essa porta. E abrir essa porta aqui. Pega a chave verde. Aí. Aí, gente. Peguei a chave... Ah, a pig tá atrás de mim. Socorro! A pig tá atrás de mim. Corre do pig. Menina, corre do pig. Ó, pega aquele menino ali, olha. Ele não abriu porta nenhuma. Gente, relevem o negócio que tá travando, tá? Gente, é assim mesmo. Que o meu celular funciona. Tipo, eu acho engraçado, né? O meu celular não pega direito o Roblox, mas que qualquer outro jogo pega. Tipo, Free Fire. Eu jogo Free Fire. Ai, tá aqui. Sai, pig. Sai, 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 sai. Eu jogo Free Fire. Só que, tipo, eu nunca me trouxe aqui no canal. Ai, minha. Tô com as mãos do coração. Pega o pig do mal. Pega o pig. Pega o pig do mal, gente. Sabe aqui? Pega o pig do mal. Eu tô pig do... Nossa, só parei. Tá bom, parou, mano. Eu tô com as mãos do entendendo. Você é pra tá pig do mal. Vem aqui, menina. Ativa aqui pra eu poder... Ah! Menina, ativa aqui. Ó, garota. Ativa. Pra mim poder roubar. Roubei. Eu roubei. Ah! Olha, menina. Não vem roubar, não, né? Não vem roubar, não. Minhas coisas que eu vou pegar aqui. Aí você não rouba. Porque eu não quero ninguém roubar minhas coisas. Pronto. Prontinho. E aí eu vou pôr o código. E tá. Nossa, tem uma posição aqui desconfortável. Eu tô na cama, deitado na cama, mas sente confortável isso, gente. Ah, pig camper. Aí, foi. Consegui? E aí, menina. Vai lá. Menina. Boa, 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 boa. Eu só preciso encontrar a chave roxa. Ah, fui preso no trap. Ai, tem que ser camper mesmo, né? Vamos procurar aqui a chave roxa, né? Quem poder? Já. Aqui a chave roxa. Chave roxa. Ah, pega a chave roxa. Aí, boa. Aí. Escapou. Foi fácil essa, gente. Eu não sei. Então, gente. Começou aqui. Então, vamos lá. É carnaval. Mano, eu amo esse mapa. Carnaval é o meu mapa preferido. É isso aqui. Meu segundo é o cliente. City, eu gosto. Só que só dá pra jogar pelo computador. Então, né? Então, eu não chego muito a gostar de City. Mas, se for pra jogar ele pelo computador, eu gosto dele. Ai, me deu uma hora de cabeça. Nossa, deu nada. Porque tem... Ah, tem uma madeira essa aqui. Gente, não tem a chave vermelha. Ai, porque eu tô... Eu tô... Eu tô pensando... Eu tô pensando que tava agachado. Eu nem vi que modo foi, porque... Né? Eu não sei se foi traidor. Não sei se foi coisa assim do tipo... Ah, foi. Eu acho que foi player, né? Player, né? Eu pego aqui a chave verde. Né? Ai, gente, eu tô coçando. Tá coçando, tá coçando. Ai, menina. É traidor. Acho que deve ser traidor, né? Eita, que eu ouvi a Pig matando alguém. Ai, eu acho que é traidor. Que aquela menina trouxe a coçadinha de mim. Então, toma cuidado. Eu vou testar. Não, não me ma... Ah! Já vi que era traidor. Ah, sim. Olá, a gente tá no mapa da estação policial. E eu... Isso daqui eu tô entendendo sério. A partida acabou de começar aqui. Eu não sei nem que modo é. Então, eu me ferrei. Tipo, toda... Eu tô... Eu tô... Eu tô até quarta vez. Que eu tô tentando gravar essa... Essa segunda partida, né? Pra... Pro vídeo. E nada. Nenhuma dá certo. Porque... Ou eu morro logo no início. Ou as meninas ficam... Ficam fazendo bug da galeria. Quem foi na galeria, né? Ai, a menina fica... Pega a chave e ela fica fazendo bug. Assim não dá, né, gente? Assim fica difícil pra minha pessoa, né? Ai, eu entrei aqui no server. Eu não sei nem que modo é. Acabou de entrar na partida, então... Também uma partida que eu tava tentando gravar, a menina me focou, então... E era traidor e tal, então a menina ficava me focando, então não tinha como ganhar. Gente, uma coisa que é chata é a pessoa que fica focando. Nossa. Não. Muito chato. É, e tinha camper também. Eu tentei gravar uma partida. Aí tinha uma camper. Ah, não. Essa partida que eu tô falando era a primeira. Ai, que burro. Enfim. Né? Isso é bem chato, gente. Muito chato, eu acho. E eu sei que tem um bug que dá pra fazer pelo celular. Pelo celular IPC. Que eu descobri. Tipo, eu descobri mó na inocência mesmo, sabe? E o... A pic tá parada, né? Então a gente aproveita, né? A gente pinta parada, a gente pode fazer. Se vocês tiverem ouvindo a minha voz meio rouca, essas coisas... Eu tô meio rouca, gente. Sabe? O único que eu quero pra minha carreira é a chave... É... A chave verde. Enfim, vamos aqui. A chave amare... Amarelo... Amarelo... A roxa. Não, mano. Essa é da tonha quando eu tô falando da chave amarelo. O que? What? 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 No, 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 no. Nossa, o que aconteceu? Meu cérebro demorou pra você sair. Isso que acabou. Oh, uau! Eu achei! Ah, mas já foi aberto. Mas vou... Já foi aberta a chave. Ah, poxa. Ah, não. Menino, rouba! Ah, obrigada. Hum, obrigada. Isso não roubou a minha arma. Acabei de achar a bala, obrigada, não. Ah! Vou pegar a chave. De volta. Deixa eu pegar. Eu mesmo sabendo que a porta já foi aberta, eu ainda prefiro ficar com a... Eu sou um imbecil mesmo. Como é que eu quis fazer uma merda dessas? Eu tinha que ser eu mesmo, né? Pra fazer uma merda dessas. Tinha que ser eu. Ah, não. É um novo personagem. Menina, volta. Volta. Não fica nesse lado. Eu tô tentando avisar. Você vai morrer. Você vai morrer, amiga. Não queria dizer isso, mas você vai morrer. Eu acho que você deve ter morrido. Talvez, né? Menina do céu! Exato lagado é ele. Ah, é ele. É ele que tá lagado mesmo. Gente, cadê essa chave? Essa menina pegou, só pode. Oi, menina. É a chave cena. Só me fala, por favor, que é a chave cena. Só fala que é a chave cena, por favor, menina. Só fala isso pra mim. É a chave cena. Eba, corre. Oi, tô pegando a bateria já. Estou indo pegar a bateria. Aqui. Que? Nossa! Corre. Sai de mim! Abre. Abre. Corre, menina. Corre, 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 corre. 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 A pig tá tradinho. Nem é a pig, né, gente? Nem sei se é pig. É um papagaio. Ah! Foi quase, hein? Foi quase. Ah! 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 Camperanda aqui. Deixa eu ver. É amarelo. Ah! Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E tchau! Tchau!